Foi um rebuliço às redes sociais, olha o sindicato do óleo que disseminou de fake news pela madrugada, viu gente? Vamos acompanhar então a entrevista do Alfredo Neto fez sobre este caso. Um dia depois do susto em que alunos, pais e treslagoenses ficaram após a notícia de que uma munição de fuzil teria sido encontrado por um aluno em um colégio estadual aqui de Três Lagoas, viemos até a escola estadual, doutor Fernando Corrêa da Costa, para saber melhor o que de fato aconteceu, como aconteceu e como vai ser resolvido. Conversamos com a diretora que nos relatou um pouquinho desta dificuldade e dor de cabeça que acabou tendo para tentar sanar o problema que virou após esta munição ser encontrada em um banheiro desta escola. Pois é, a situação não era complicada, mas alguns sites sensacionalistas complicaram a situação. Porque uma situação que poderia se dizer corriqueira, não é que isso acontece todos os dias, isso não acontece, mas é um fato isolado que aconteceu de ser encontrado dentro de um vaso sanitário por um estudante uma munição e esse estudante veio comunicar à direção adjunta e a direção adjunta tomou providências, pediu que trouxessem até aqui e o estudante trouxe a munição e como o filho dela faz parte da polícia militar, ela mandou para ele uma foto da munição. Ele falou, mãe, é melhor você entregar essa munição para a polícia, porque é uma munição usada no exército. Bom, então assim a gente fez, ela ligou para a polícia, a polícia veio até a escola sem nenhum problema, tranquilamente, só para buscar a munição e levar o carro devido dela, tá? E assim foi feito, só que, não sei como, esses sites que desinformam, em vez de informar, publicaram que tinham sido encontradas na escola armas e munições, isso não é verdade. O que foi encontrado na escola foi única e exclusivamente uma munição. Era por volta de uma e meia da tarde de terça-feira, quando a polícia militar foi chamada aqui no colégio. Um aluno que veio até o banheiro encontrou, naquela privada, a munição de fuzil calibre 7.62 e entregou para a direção, que chamou a polícia para entregar o material e assim ser aberto um inquérito policial. E qual foi o transtorno que essa situação acabou causando para a senhora e também para os funcionários que aqui trabalham junto com a senhora? Os pais entraram em desespero e por mais que eu diga que isso é fake news, porque isso foi uma fake news, não tem outro nome para isso, infelizmente há pessoas que tendem a acreditar nas fake news. Por mais que você explique a situação, que você diga que não foi assim, que você explique como aconteceu, há pessoas que parecem que adoram essa situação e propagam, divulgam e aumentam. Na segunda-feira, dois homens de 19 anos teriam invadido a escola Fernando Corrêa e causado tumulto e desordem. Questionamos a diretora se isto teria a ver com a relação e a munição ser encontrada no banheiro da escola. A diretora acredita que não. O que eu acredito é que algum estudante tenha trazido de casa ou tenha achado na rua.